Salve, salve, terra negra! Tudo bem? Chegamos aqui, ó, noroeste do estado de São Paulo, no município de Ribeirão Preto. E viemos falar sobre o quê? Sobre a cana-de-açúcar. Esse cultivo importantíssimo para a economia de São Paulo e a economia também do Brasil. Vem com a gente, vamos conhecer um pouco mais dessa lavoura. Sucar, saccharum, zuccher, zucchero e sugar. É isso aí, pessoal! Estamos aqui no verão, ó, sol de 38 graus no noroeste de São Paulo. Daí a proteção, chapéu, óculos, muito protetor. Não é fácil produzir esse conteúdo, não. Então, no final do vídeo, ó, deixe seu joinha, se inscreva no canal. Hoje nós vamos falar da história da cana-de-açúcar, a cana que tem origem meio controversa. Alguns pesquisadores acreditam a origem da cana na região da Polinésia. Na antiguidade, não se usava o açúcar para adoçar os alimentos. Era tudo à base de mel, um mel silvestre. No seu processo de dispersão pelo mundo, os árabes pegaram a cana e a levaram para o norte da África e o sul da Europa, na região do Mediterrâneo. Porém, a cana, como um cultivo tropical, não se adaptou muito bem. Daí ela migra ali para aquelas ilhas, Ilha da Madeira, Açores. E então, Cristóvão Colombo traz as primeiras mudas para a América. No Brasil, elas foram implementadas no ano de 1533, por Martim Afonso de Souza. Desde então, a cana vem se configurando como um dos principais cultivos da história do Brasil. Então, a cana tem a mesma origem, ligada à mesma família do milho, do sorbo, do arroz e de outras gramíneas. Pois aqui, estamos falando de gramíneas. Sim, a cana é uma gramínea. O mais interessante é que a cana aqui no Brasil, ela é fruto de cruzamento. As espécies Saccharium, Oficiárea e Espontânea, foram transformadas em vários cruzamentos. Cruzamentos para a produção da cana comercial, que a gente está vendo aqui. Um outro aspecto importante que vale a pena a gente lembrar em relação ao cultivo da cana-de-açúcar, é a diferenciação entre as áreas de produção. Essa aqui que nós estamos, no noroeste de São Paulo, são áreas de renovação, onde a cana já foi cultivada e já ocorreu um segundo, um terceiro plantio. Então, aqui você tem a mistura de cana-plantio e cana-soca, aquela que produz 5, 6, 7, até 8 safras. Diferentemente das áreas de fundação, onde o cultivo da cana ocorre pela primeira vez. Esse tipo de cultivo é muito comum nas áreas de expansão, como Triângulo Mineiro e Centro-Oeste, principalmente ocupando as antigas áreas de soja e pastagens. Entretanto, essas áreas de renovação, com o passar do tempo, pode ter o declínio de produtividade. O que torna-se um problema para a região. Inclusive, no ano de 2017, o Estado de São Paulo teve uma redução na produção de cana, justamente pelo declínio da produtividade dessas áreas de renovação. Saindo de tudo canavial agora, para falar dos parâmetros necessários para a produção da cana-de-açúcar. Podemos elencar alguns parâmetros, como, por exemplo, a pluviosidade. No Oeste de São Paulo, clima tropical. Aqui nós temos índices que variam de 1.300, 1.400 milímetros até 2.000 milímetros por ano. Um outro fator necessário para a produção da cana-de-açúcar são as temperaturas girando em torno de 20 até 35 graus. Somado a isso, a gente pode colocar também a questão do fotoperíodo, com cerca de 12 horas de luminosidade por dia. E luz aqui é o que não falta. Outro aspecto importante para a produção da cana-de-açúcar é a topografia do terreno. Esses terrenos devem ter, no máximo, 12 graus de declividade. Porque acima dessa declividade nós podemos ter o quê? O tombamento dos caminhões que retiram grande parte da produção aqui do canavial. E aqui no Noroeste Paulista não poderíamos deixar de citar a presença daqui, ó, do famoso solo terra roxa. Conhecido também como nitossolo. São solos que foram formados a partir da decomposição de antigas rochas vulcânicas, como, por exemplo, o basalto. Aqui nós estamos no contexto da bacia do Paraná. Uma bacia sedimentar onde nós temos camadas alternadas de basalto e arenito. Nesse mesmo contexto também temos a presença do sistema de aquíferos Guarani. Vale ressaltar que a região de Ribeirão Preto, o próprio município de Ribeirão Preto, é um dos que mais utiliza água subterrânea no Brasil. Quase a totalidade da água utilizada em Ribeirão Preto vem desse sistema subterrâneo de aquíferos. E aí, pessoal, no que diz respeito à colheita da cana-de-açúcar, que acontece basicamente entre os meses de abril e novembro, nós temos a seguinte situação. Do ponto de vista histórico, a colheita era feita manualmente. E para que essa colheita fosse viável, queimava-se o canavial na intenção de reduzir a quantidade de palha. Para o trabalhador entrar aqui com essa grande quantidade de palha é extremamente complicado. Então queimava-se o canavial e o trabalhador tinha que vir junto ao solo para cortar o como, para ter o máximo aproveitamento da cana-de-açúcar. Esse trabalhador, você conhece, é o chamado boia fria. No caso aqui do estado de São Paulo, durante o período da colheita, ocorreu um grande deslocamento, uma grande chegada de migrantes. A chamada migração sazonal ou ainda transumância, vários nordestinos e também moradores do norte de Minas, trabalhadores do norte de Minas, deixavam a sua região e buscavam durante os meses de abril até novembro o estado de São Paulo para a colheita da cana-de-açúcar. Cada vez mais aqui no canavial, o que aconteceu? A partir de janeiro de 2018, no estado de São Paulo, proibiu-se a queima dos canaviais. Inclusive, ao longo do nosso deslocamento aqui, nós vimos algumas torres de controle de queimadas. Você tem uma pessoa que fica observando, qualquer foco de queimada imediatamente é percebido. E esse trabalhador aciona uma equipe que vai lá para conter essa queimada. Agora, por que este processo de queimada foi contido? Imagine só, com a queima dos canaviais, a gente tem uma grande poluição atmosférica. Inclusive, nos meses de inverno, a gente ainda vai ter o famoso processo de inversão térmica, que é um processo natural, mas que devido à concentração de gases poluentes, acabava gerando um grande transtorno para a população dos municípios com grandes canaviais. Agora, como que acontece a colheita mecanizada? Primeira coisa, a gente não vai ter a queima. Você tem a passagem de um maquinário, o maquinário separa a palha dos colmos, e a palha, como você percebe aqui, olha, é deixada no próprio solo. Por quê? Para proteger. É como se fosse um plantio direto. Dessa forma, nós vamos ter o retorno de nutrientes para o solo, em função da decomposição desta matéria orgânica. Vamos ter também a manutenção da temperatura e da umidade do solo, já que o solo fica recoberto. E, além disso, com essa camada aqui de matéria orgânica, o solo fica muito mais protegido, evitando, por exemplo, ou reduzindo a chamada erosão por splash. É isso aí, pessoal. Agora não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu joinha, comente, atribua comentários positivos, negativos, críticas, tudo é sempre muito bem-vindo ao nosso trabalho. E vamos embora, que o sol está pelando. Valeu! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri